Cadê o vaso para adorar? Cadê o vaso para glorificar? Pois o oleiro aqui está Desce Jeremias, desce Jeremias A casa do oleiro Contigo vou falar, eu quero te mostrar O oleiro trabalhando Oleiro pega o bagulho e machuca o barro Para o vaso preparar Veja agora que as rodas estão rodando E os vasos modelando e o oleiro observar Não importa se os vasos são rachados, sujos ou quebrados Ele sabe trabalhar Se entregue agora nas mãos do oleiro Ele te renova todo por inteiro Deixa com ele, ele sabe renovar Cadê o vaso para adorar? Cadê o vaso para exaltar? Cadê o vaso para louvar? Pois o oleiro aqui está Desce Jeremias, desce Jeremias A casa do oleiro Contigo vou falar, eu quero te mostrar O oleiro trabalhando Oleiro pega o bagulho e machuca o barro Para o vaso preparar Veja agora que as rodas estão rodando E os vasos modelando e o oleiro observar Não importa se os vasos são rachados, sujos ou quebrados Ele sabe trabalhar Se entregue agora nas mãos do oleiro Ele te renova todo por inteiro Deixa com ele, ele sabe renovar Cadê o vaso para adorar? Cadê o vaso para adorar? Cadê o vaso para machar? Cadê o vaso para louvar? Pois o oleiro aqui está Cadê o vaso para adorar? Cadê o vaso para exaltar? Cadê o vaso para glorificar? Pois o oleiro aqui está Pois o oleiro aqui está Cadê o vaso para adorar? Cadê o vaso para adorar? Cadê o vaso para exaltar? Cadê o vaso para louvar? Pois o oleiro aqui está Cadê o vaso para dar lugar? Cadê o vaso para machar? Cadê o vaso para glorificar? Pois o oleiro aqui está Música